Eu vou fingir que não te quero mais Eu vou mentir, dizendo que eu não te amo mais Eu vou mentir, yeah, eu vou mentir, yeah Porque eu não vou correr atrás de ninguém Se tu não queres, também não vou ser eu a te querer Se tu não queres, também não vou ser eu a te procurar Se tu não queres, também não vou ser eu a te ligar Se tu não queres, também não vou ser eu Se tu não queres, também não vou ser eu Chega de palhaçadas, nós não estamos no céu Pra te batez com a história